Olá meus web espectadores, vocês estão no canal Dicas Kong E aqui vocês vão encontrar um pouquinho de gameplay, de retro games Gameplay de jogos para Android Algumas dicas aí também que eu descubro sobre internet, aplicativos de celulares E alguns tutoriais também aqui, dicas para YouTubes E várias outras coisas aí relacionado a internet, tecnologia, computadores, celulares e por aí vai Então gostaria de convidar vocês a assistir os vídeos que já estão aqui no canal E acompanhar o canal aí nos próximos vídeos Para isso eu preciso que você se inscreva aqui no canal Seja muito bem-vindo e que você faça desse canal um meio de entretenimento, aprendizagem E é isso aí, a gente vai ficando por aqui, até o próximo vídeo e beijo do nego Ah, e não se esqueçam de se inscrever no canal, beleza? E aí